Quem disse que lancheira saudável não pode ser deliciosa? Hoje eu vou te ensinar a preparar uma receita que vai revolucionar os lanchinhos da escola. Essas bolachinhas sem açúcar. Elas são bem crocantes, nutritivas e o melhor de tudo, super fácil de fazer. Imagina só, uma bolachinha que combina o sabor irresistível do cacau com a crocância perfeita. Então, se você quer surpreender a criançada e a si mesma com uma opção saudável e saborosa, fica comigo até o final, porque você vai se apaixonar por essa receita. Vamos começar reunindo todos os ingredientes que você vai precisar. A base dessa receita é super nutritiva. Aveia, farinha de coco, amido de milho. Sem falar do toque especial do cacau em pó e das pastas, que trazem um sabor irresistível. Primeiro, a gente vai transformar tudo isso numa farinha única. É só bater a aveia, farinha de coco, amido de milho, cacau em pó e as passas no liquidificador até tudo ficar bem fininho. Se o liquidificador não for tão potente, faça isso em pequenas porções. Uma dica, hein? Quanto mais fina a farinha, mais homogênea vai ficar sua massa. Se você está gostando dessa receita, eu tenho uma surpresa pra você. Eu acabei de lançar um e-book recheado de receitas saudáveis pras crianças. Todas elas são fáceis e muito gostosas, como essa. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no card. Agora vamos ao ingrediente secreto que vai dar uma liga perfeita na nossa massa. A linhaça dourada. Adiciona a linhaça na água e cozinha por dois minutinhos. Em seguida, você vai transferir essa mistura pro liquidificador e acrescentar o óleo de coco e o extrato de baunilha. Bate até ficar um creme liso e bem homogêneo. Além de ser o ingrediente que dá a liga perfeita nessa receita, a linhaça é incrível pras crianças. Ela é rica em ômega 3, em fibras e antioxidantes. Isso ajuda no desenvolvimento cerebral, na nossa digestão e ainda fortalece o sistema imunológico. É uma maneira fácil e bem gostosa de cuidar da saúde dos nossos pequenos. Agora é só misturar o creme que acabamos de fazer com os ingredientes secos que a gente preparou antes. Acrescenta também o fermento químico, o bicarbonato. E aí amassa bem, até obter essa massa lisa e uniforme. Essa massa é a chave pra nossas bolachinhas ficarem perfeitas. Espere só até ver o resultado final. Agora vem a parte divertida. Abra a massa com a ajuda de um tapete de silicone e corte no formato que você quiser. As crianças vão amar ajudar nessa parte. Ó, uma dica, hein? Quanto mais fininha a massa, mais crocante as bolachinhas. Agora é só assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 15 a 20 minutos, até ficarem douradinhas. Enquanto elas assam, eu quero aproveitar pra te lembrar de curtir esse vídeo se você tá gostando da receita, hein? E não se esquece de compartilhar com aquela pessoa que adora uma receita saudável. E aqui estão as nossas bolachinhas sem açúcar, crocantes e saborosas. Perfeitas pra lancheira. E o melhor de tudo, elas ficam ainda mais gostosas depois de esfriar. Lembre-se de armazenar suas bolachinhas num pote bem vedado. Assim elas ficam fresquinhas por até 15 dias. Agora que você já tem essa receita incrível, que tal continuar aprendendo mais? Deixa um comentário dizendo o que você achou. Se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. E clica em um desses vídeos que estão aparecendo na tela agora pra descobrir outras ideias deliciosas e práticas pra sua família. A gente se vê lá! E clica em um dos vídeos que estão aparecendo na tela. E clica em um dos vídeos que estão aparecendo na tela. E clica em um dos vídeos que estão aparecendo na tela.